Peraí, como é que é? Ele nasceu mulher, virou homem quando cresceu e ao mesmo tempo é gay, sendo que na verdade ele nasceu mulher e pega homem? Que? Não entendi nada. Na verdade, ele nasceu homem, se tornou mulher, mudou de sexo e agora é bissexual, quer dizer que ele pega homem e mulher. Oi? Não entendi direito. Calma, 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 pessoal. Vou tentar explicar essa coisa que confunde muita gente. O que é orientação sexual? O que é identidade de gênero? O que é o tcharagadã, vamos ver que isso daí é confuso, eu sei. Mas pra você que é completamente leigo, vou tentar explicar de uma maneira bem simples. Pois é, existe uma grande confusão no que diz respeito à identidade de gênero, ao gênero das pessoas, né? Vive tudo ali numa sopa de letrinha que a gente não entende completamente nada. E quanto mais difícil da gente entender, mais difícil é da gente respeitar e lutar pelo direito de cada uma dessas coisinhas. Identidade de gênero é como você se sente, sendo homem ou mulher. Se é homem, se é mulher, se é trans. A orientação sexual tem a ver com quem você quer. Como é que eu vou dizer assim, de uma maneira bem simples? Quem que você quer pegar? Quem você quer lá fazer o dele com o dele com? Ser gay, ser hétero, ser bissexual, ser pansexual, ser assexual. Ou melhor, quem você se sente atraído física ou emocionalmente. Tem como ser mais clara do que isso? Não sei. Vou citar aqui algum exemplo. Temos a Mandy, que todo mundo conhece, todo mundo ama. Ela é uma mulher trans. Quando ela nasceu, falaram, hum, você é menino. Ela cresceu e falou, não, gata, sou mulher. A Mandy pode se sentir atraída por mulheres. Dela seria uma mulher que gosta de mulher. Lésbica. Ou ela pode ser uma mulher trans que gosta de homens. E se uma mulher gosta de homem, ela é hétero. E se ela se sentir atraída pelos dois sexos, ela é bissexual. Independente se ela é trans ou não. Outro exemplo. O Ariel é um menino trans. Quando nasceram, falaram, hum, você é menina. Ele cresceu e falou, não, eu sou um homem. Se um homem gosta de outro homem, ele é gay. Se um homem gosta de uma mulher, ele é hétero. Então, ele pode ser um homem trans hétero. Se ele gosta dos dois, ele é um homem trans bissexual. Temos agora o exemplo de Danilo. Um menino que quando nasceu, falaram, hum, você é homem. Ele cresceu e se sente um lixo. Quer dizer, ele cresceu e continua se sentindo um homem. Mas, se ele gostar de outros meninos, ele é homossexual. Se ele gostar de meninas, ele é hétero. Se ele gostar dos dois, ele é bissexual. Se alguém gostar dele, aí já é um milagre mesmo. Porque tá bem difícil pro Danilo no momento. Agora, você pode estar se perguntando por que que existe tantos nominhos, tantas denominações e por que que a gente tem que falar disso. Tem sempre um discurso bonito das pessoas falando assim, ah, eu não quero rótulos, eu amo quem eu quiser, me sinto do jeito que eu quiser, unicórnio, balão, arco-íris. Só que ainda é muito importante que a gente entenda os gêneros e também entenda as orientações sexuais. Pra que a gente possa perceber como é que elas influenciam o comportamento na sociedade. Pra que a gente possa buscar políticas públicas que possam trazer uma melhor qualidade de vida pra todo mundo que se encaixa em todos esses termos. Então, por isso, é preciso muito que a gente entenda tudo isso. E agora, você deve estar se perguntando por que que agora, do nada, surgiu esse monte de coisa que não existia, né? A mulher que nasceu homem, que fez a operação, que cortou, que fez não sei o quê, e agora é mulher, mas não é assim. Não é uma coisa que surgiu do nada e aconteceu agora. É muito mais comum do que a gente imagina existirem mulheres trans que são lésbicas e homens trans que são gays. A questão é que agora, finalmente, nós podemos discutir isso em público e esses tabus, que ainda são grandes tabus na sociedade, estão sendo trazidos à tona. E tem sido pautas muito interessantes, válidas e necessárias pra sociedade. Ficou confuso? Não entendeu nada? Não tem problema. Pensa meio assim, ó. Como eu sempre digo, é tudo gente. E a gente tem que respeitar. Afinal, essas pessoas estão buscando só o direito delas de existir, de ser respeitado na sociedade. Coisa que você provavelmente já conquistou. E coisa que essas pessoas não vão querer tirar de você. Elas só querem se sentir incluídas. Me sigam nas minhas redes sociais. Eu sou Lorelai Enderline Fox, no Twitter, Snapchat e Instagram. Mais vídeos como esse, outros tutoriais de maquiagem, temas absurdos e engraçados, você encontra aqui no meu canal. Então se inscreva. Um beijo no seu coração. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou. Tchau. Tchau.